Eu não posso viver, eu não posso viver Música Eu quero você todo dia, o dia inteiro Semana todinha, meu bolo duvido Jogueira, jogueira, jogueira Me desenho com amor Quando vai que eu juraria Que eu falo aqui em casa, minha irmã Pode ser pra mim, é o que for Carapaz, que vai, eu trago o teu amor Que eu tenho um lugar de paz Vai de perto da chuva E os caras, rapaz Eu não sei disso, eu não faço Eu não faço aqui Vai de perto da chuva Eu não vou viver Mas eu tenho um lugar de paz E o cara que você faz O dia inteiro, semana todinha Tudo bem, eu tomei Jogueira, jogueira, jogueira Eu quero comigo, eu beijo, eu caminou E eu falo com Deus, eu tenho um lugar Que eu falo com Deus, eu tenho um lugar Que eu falo com Deus E eu falo com Deus, eu tenho um lugar E eu falo com Deus A água dividida é tudo azul E estrela do mar Eu não sei o seu Que eu falo com Deus Eu não posso viver No homem é teu amor Eu não gosto de você Eu creio que eu falo com Deus Ô, vamos fazer o seguinte aí, ó Vou pedir uma palma, hein, ó Um do lado Do lado, do lado De cima, pegando a cabeça Tenho que olhar pra mim A tua coisa, meu ar De cima, deixa de ser De lá de cima Cadê,iro? Mais que levar pra mim E dá pra cá, mas, né? Eu tenho mais uma vez de descansar Beleza, 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 beleza Reconhece o meu, leu, abdou de papada Zamba, balancinha, um na bolha do mundo Eu tenho medo de arra, leu, baleu, leu, leu Leu, baleu, leu, leu, leu Zamba, balancinha, batalhinha, lua, baleu Não sei, o meu, se zera, tiê Você O que é isso? Na nela de juizidade , hack and does, CENTREA, CENTREA! PAPOTO DE BANTA !! CENTREA, PAPOTO DE BANTA!!! NUNE, NUNE, NUNE…. O CENTREA, PASCENTREA, PAPO DE BANTA!! CENTREA, PAPOTO DE BANTA!!! PAINTA, PAPO DE BANTA ! CUIMA GANTA, PUMIMA GUNTA CUIMA GUNTA ! TINHA, LUMPA, LUMPA DE BANTA!!! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL